O CDS-PP desafiou o governo e os grupos parlamentares para um debate urgente sobre a crise financeira e económica em Portugal antes da discussão do Orçamento de Estado para 2009. O líder parlamentar do CDS, Diogo Feio, adiantou ainda que o Partido de Estado trabalhar num conjunto de medidas que irão ser brevemente apresentáveis no Parlamento, nomeadamente a criação de um pacote fiscal de médio e longo prazo assente numa menor tributação ao nível do IRC para as pequenas e médias empresas. O CDS vem hoje fazer um desafio aos restantes grupos parlamentares e ao governo para que se faça em plenário um debate temático urgente sobre a crise financeira e económica em Portugal. Este debate deve ser feito antes da discussão do Orçamento. É assim que as democracias devem funcionar perante situações excepcionais e de urgência.